A facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas ameaça matar o promotor Lincoln Gaquia do GAECO, grupo de atuação especial contra o crime organizado do núcleo de Presidente Prudente. A ação foi descoberta no fim de semana com a apreensão de duas cartas que estavam com mulheres que iriam fazer visita em uma penitenciária da cidade. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está em frente ao Ministério Público em Presidente Prudente. Nakato, bom dia para você. O porquê desta ameaça? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, de acordo com informações descobertas aí nas cartas, viu, seria porque o promotor pediu a transferência de líderes da facção criminosa para presídios federais. A carta, né, as cartas com ameaças ao promotor e também a um agente penitenciário foram encontradas com duas mulheres depois de uma visita na P2 em Presidente Venceslau. O conteúdo que estava codificado tinha ainda informações sobre o tráfico de drogas. Essas duas mulheres foram presas pela rota na saída da P2 em Presidente Venceslau e levadas para a delegacia na cidade. Elas passaram posteriormente por audiência de custódia e encaminhadas depois para a penitenciária feminina em Tupi Paulista. Estão presas, né, preventivamente e responderão por aí a associação criminosa e também envolvimento com o tráfico de drogas. O pedido de transferência, né, desses líderes da facção veio, inclusive, depois que o próprio Ministério Público e também a Polícia Civil descobriram mais um plano de resgate aí do principal líder da facção que está preso na P2 em Presidente Venceslau. Por conta disso, também, né, o governo enviou a força, a tropa de choque, a rota para Presidente Venceslau para reforçar a segurança na cidade e em toda a região, inclusive o aeroporto municipal em Venceslau foi fechado nessa ocasião, viu? Nós conversamos com o promotor Lincoln Gaquia, ele confirmou aí que sofreu essas ameaças, preferiu não gravar entrevista e também está com escolta policial reforçada, viu? Hoje ainda, vários delegados e também a Polícia Militar estão reunidos em Presidente Venceslau, né, depois aí da apreensão dessas cartas e da prisão dessas mulheres aí, né, com a descoberta aí desse, dessas ameaças, né, falando sobre aí a morte, perdão, as ameaças para matar o promotor aqui em Presidente Prudente. Obrigado.